Nesse vídeo nós vamos dar uma visão introdutória aos web components, o conceito de web components e depois a gente vai falar do framework de OIDs, que é um framework que eu desenvolvi, nós, eu e um grupo desenvolvemos para trabalhar com a tecnologia de componentes web, que tem alguns diferenciais que eu vou tratar aqui nesse vídeo. A ideia é que você comece a entender web components numa vertente mais prática, usando, e depois a gente vai ter outros vídeos que eu vou aprofundar um pouco mais sobre a tecnologia. Então a gente começa falando o que são esses web components, por que eles são chamados de web components. Então isso surge no HTML5, lá quando lançaram o HTML5, que começou a entender a web como sendo uma plataforma. Então a web não é mais aquele lugar onde você vai lá, chamar um serviço, consultar, depois retornar. É um lugar onde você pode usar aplicativos, vai ter serviços e tal. E os web components, eles fazem parte dessa especificação, dessa visão da web como plataforma. Então eles lançaram naquela época um conjunto de padrões e APIs para você usar componentes na plataforma web. E o grande lance que eu vou mostrar é que os web components associam a ideia de HTML com a ideia de componentes. E você pode embutir componentes dentro de uma página, isso é extremamente poderoso. O princípio fundamental, então, é que você tem componentes, tá certo? Que se conectam e trabalham cooperativamente, até mesmo em uma aplicação. E do outro lado você tem a estrutura da página web, que é uma hierarquia. A gente chama até de Document Object Model, né? A gente tem uma estrutura hierárquica que representa o documento, certo? E os web components permitem que você faça a inserção desses componentes dentro dessas páginas. E eu vou mostrar como aqui, tá? Então a ideia básica é que essa tecnologia de web, ela é baseada em tags, né? Se você não sabe como é que funciona o HTML, etc. Eu recomendo que você assista a outros vídeos meus em que eu explico isso em detalhes. E os componentes, eles vão aparecer ali como se fosse um elemento da página e interagir com o resto da página. E eles também interagem entre si. Nesse vídeo especificamente, a gente vai tratar essa questão de uma forma bastante prática. Olhando este framework que a gente chama de OID, onde a gente cria componentes. Esse framework foi criado, inclusive, para ter uma versão mais didática, vamos chamar assim, porque ele permite que você construa coisas sem precisar escrever uma linha de JavaScript, que é a linguagem em que os web components são implementados. Então, para você acompanhar esse vídeo, existe um ambiente dos OIDs, que está nesse endereço que eu estou mostrando aí para vocês. Então, esse endereço vai trazer para essa página aqui, que é essa página dos OIDs, certo? E você tem algumas áreas aqui, uma delas é a parte onde você vai ter esse tutorial que a gente vai acompanhar. Então, na verdade, nesse vídeo a gente tem um tutorial todo escrito, que acompanha cada passo dele e tem os slides que eu vou mostrar aqui. Além disso, existe o Guia de Desenvolvimento, porque você pode criar seus próprios componentes se você quiser e aí o Guia de Desenvolvimento mostra isso, e finalmente a gente tem o Guia de Referência dos Componentes. Então, a gente vai começar aqui com o W, que mostra como é que você, considerando que você tem componentes prontos, como é que você insere esses componentes dentro de uma página, certo? Tá, vamos voltar aqui para os slides e a gente vai intercalando os slides e a página, certo? Então, eu quero introduzir para vocês a ideia do que é um componente, né? E, na verdade, eu estou introduzindo um componente do estilo OID, que é esse framework que eu desenvolvi, mas também eu estou introduzindo um Web Component, porque esse framework é um framework de Web Components e a lógica que ele segue é a lógica dos componentes Web, certo? E qual é essa lógica? A ideia é que você imagina uma página Web, né? Não sei se você já viu uma página Web, mas uma página Web, ela é toda montada usando o que a gente chama de tags, né? Como esses daqui, tá? E daí, você coloca tags, os componentes, eles vão ser acionados ou vão ser instanciados a partir desses tags. Por exemplo, na categoria dos OIDs, existe um componente chamado Slider, tá? E os componentes dessa família, eles todos têm esse sufixo OID, então ele tem o Slider OID, né? Que é um componente Slider, certo? E, se você introduzir no meio de uma página Web, essa sigla Slider OID, ele vai construir para você o componente na página, certo? Então, vamos fazer isso por partes. Para você entender como isso funciona, primeiro vamos para um ambiente preparado, tá certo? Então, aqui tem um tutorial que ele vai introduzindo aqui os conceitos, né? Ele fala como é que você define um OID, que também é a mesma forma como você define qualquer Web Component. Então, o que os Web Components fizeram? Bom, vocês lembram daquela imagem do componente que daqui a pouco eu vou trazer de novo, né? Na verdade, eu já posso trazer ela, que é a imagem de um componente assim, ó, né? Que eu tinha trazido para vocês, tá vendo? Então, esse componente, ele tem lá o componente, por exemplo, Slider OID, e tem as propriedades, e essas propriedades permitem a customização do componente, certo? Essas propriedades, elas vão virar atributos, tá? Mas, vamos devagar, vamos por partes, tá? Aqui está a explicação de como é que você faz. Mas, o que eu quero mostrar é o seguinte. Imagine que você tem uma página web, e você importou o framework de componentes, mais para frente eu vou mostrar detalhes de como é que você importa o framework de componentes, tá? Você importou o framework de componentes, E aí, no meio da página, você escreve isso aqui, olha. Slider OID, abre tag, fechou tag, Slider OID, né? Aí você começa a entender como é que funciona a lógica dos web components, tá certo? Existe essa interação entre a página e o componente, tá? Esse tag permite que você insira o seu componente em algum lugar, no lugar que você quiser da página, como eu estou fazendo aqui no meio desse meu tutorial. Então, na real, se você olhar aqui, isso aqui não é uma imagem, isso é de fato um componente acontecendo, funcionando. Tá? Porque eu criei, na verdade, um sisteminha, né? Em que, na hora que você escreve o componente, tá? Ele automaticamente coloca o componente embaixo, né? Depois eu vou mostrar que você pode, em qualquer um deles, editar. Você pode clicar e editar e mexer no componente, tá certo? Por exemplo, eu posso chegar aqui, clicar aqui, ele vai abrir aqui o botãozinho. Eu posso mexer nesse componente, por exemplo, colocar um índice, que ele vai mostrar um índice. Na hora que eu der o render, aparece aqui embaixo o índice, tá vendo? Então, isso é, de fato, um componente acontecendo. O que eu quero que você entenda nesse momento, é que você vai importar meu framework, né? Que é uma biblioteca JavaScript, ou qualquer outro framework de web components. E a ideia básica dos web components, não só o meu, mas qualquer framework, é que você ativa esses componentes, incluindo na sua página web, esses tags que representam o componente. Cada tag vai representar um tipo de componente diferente, tá? Então, bacana. Então, esse é o primeiro passo. O primeiro passo é você, cada tag especializado é associado a um tipo de componente. Legal. Aí, a gente vai partir para o segundo passo. Então, vamos lá. Então, como eu falei para você, o primeiro passo é esse aqui, né? O próximo passo é que você pode usar os atributos, né? Então, é importante que se você não sabe HTML, depois eu vou colocar aqui a referência de um vídeo de HTML para você assistir, para você entender. Mas quando você faz tags, né? Ou quando você cria elementos em HTML, você tem o nome do elemento, que nesse caso é Slideroid, e você pode acrescentar atributos associados a esse elemento. Nesse caso, tem quatro atributos aqui. Mínimo, máximo, vélo e índex, tá certo? Mínimo, né? Então, aí você bota o atributo igual, entre aspas, o valor, certo? Então, o mínimo está com zero, o máximo com 100, o vélo com 30, e o índex, ele é um atributo que a gente chama de booleano. Quando ele aparece, é verdadeiro. Quando não aparece, é falso. Então, se tem o atributo índex, quer dizer que eu quero um índex. Se não tem o atributo índex, eu não quero. É verdadeiro ou falso. Então, esses atributos que você está vendo aí, eles são comparáveis, né? Eles permitem externamente a customização externa do nosso componente, tá? No mesmo estilo que a gente tem estudado até hoje com esse modelo aqui, não é? Lembra quando eu mostrei o caixa preta? Você tem o modelo, externamente você tem propriedades configuráveis que vão customizar o funcionamento do componente. A mesma coisa acontece nos web components. Esses atributos externos configuram as propriedades do componente que vão customizar o funcionamento dele. Vamos ver isso na prática, lá na página funcionando. Então, a gente vai voltar para cá, tá? E vai pegar o void aqui. Ele está mostrando que tem quatro propriedades que você pode usar para configurar ele. Então, esse tutorial, ele vai te dando mais detalhes. Se você quiser se aprofundar, você vai lendo, não é? E ele mostra aqui, né? Note que esse componente, agora ele tem o value, que é o valor inicial dele. é 30, o mínimo e o máximo é 0 a 100 e ele mostra o index, tá certo? E aqui ele está funcionando, tá vendo? Ah, André, mas eu não quero o máximo 100. O máximo vai até 100, tá vendo? Não, eu não quero o máximo 100. Eu quero que o máximo seja 10. Então, eu vou botar 10 aqui, tá? O value não pode ser maior que 10, já que o máximo é 10. Vamos botar 8. E eu dou um render. O que vai acontecer? Olha, ele já configurou de novo. O máximo agora virou 10, tá vendo? Então, esses atributos, eles permitem customizar as propriedades do componente dinamicamente, né? No estilo, no melhor estilo caixa preta, tá? Então, esse tag é uma espécie de visão caixa preta onde eu coloco o componente e customizo ele. Tá. Agora, vamos falar sobre como os componentes se comunicam, tá? E isso é um diferencial desse meu framework em relação aos frameworks que existem de Web Components. Por quê? Porque os frameworks que existem para Web Components, quando chega no ponto que um componente tem que conversar com o outro, você é obrigado a ir para a programação em JavaScript, tá? Porque aí você tem que saber os detalhes de JavaScript, de eventos, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê. E esse framework eu desenvolvi para que você seja capaz de fazer as coisas sem apelar para a programação em JavaScript até onde dá. Porque não dá sempre para não depender do JavaScript, tá certo? Então, vamos pegar um componente e a gente vai falar do publish. Os Web Components, no caso os OIDs, eles trabalham tanto com aquela abordagem que eu mostrei em vídeos anteriores de publish, subscribe, que a gente vai estudar aqui de novo, quanto ele trabalha com conexões, que são aquelas conexões mais fortes entre componentes, tá certo? Então, vamos falar sobre publish, subscribe. Você tem aí o botão, e aqui é um botão talk. Então, se você faz um botão ID talk, que nem está aqui, agora eu mudei o componente, está vendo? Agora, ao invés de slider OID, eu estou usando um bottom OID, tá? E eu coloquei três propriedades para ele. Label, que é o rótulo que aparece no botão, um valor e um publish, que a gente vai estudar agora. Então, isso vira um botão mesmo, né? Então, se a gente vier para cá, você vai ver aqui que isso vira um botão aqui, ó. Está aqui o botãozinho, está vendo? Aqui eu posso clicar nele, ele vai fazer alguma coisa. Então, isso é o meu botão. A questão é que agora eu estou dizendo o que ele vai fazer quando eu clicar nele, tá? Muito bem. Aí, tem o que a gente chama de notificação. Notificação, eu vou explicar para vocês depois, são eventos que podem acontecer nesse botão. Por exemplo, eu posso clicar nele. Isso é um evento. André, mas o que você está chamando de notificação e não de evento? É porque, na verdade, o sistema de notificações dos OIDs, ele é uma espécie de sistema meio paralelo ao sistema de eventos. Então, eu prefiro não chamar de eventos, né? Mas você pode entender a notificação como se fosse um evento, né? Alguma coisa aconteceu, você gera internamente no componente uma notificação. Por exemplo, toda vez que eu clico no botão, eu gero internamente uma notificação que aquele botão foi clicado, certo? Eu tenho outras possíveis notificações. Por exemplo, eu posso fazer uma notificação quando eu entro na área do mouse ou quando eu saio, eu posso notificar essas coisas, tá certo? Daí, eu digo, então, a notificação é clique. Daí, esse tio, ele está me dizendo o seguinte, uma vez que eu cliquei, isso vai ser convertido, então, essa ondinha é o mapeamento que ele faz, isso vai ser convertido numa mensagem que eu vou colocar no barramento cujo tópico é show message. O que é o tópico? Bom, se você já assistiu o meu vídeo sobre public subscribe, você vai entender o que é isso. Se você não assistiu, a gente vai revisar aqui. A ideia é que toda vez que eu posto uma mensagem no barramento, existe um tópico associado a ela que identifica de que eu estou falando, né? E aí, qualquer um que esteja interessado nessa mensagem, assina esse tópico. Então, as mensagens, elas são rotuladas com tópicos. Essa mensagem, eu escolhi o tópico show message. Eu posso escolher o tópico que eu quiser, eu posso montar a minha estrutura de tópicos, tá certo? Como eu vou mostrar em mais detalhes até o fim desse vídeo. E o valor, é um valor que vai acompanhar a mensagem que ele vai postar no barramento, tá? Aí tem esse grrrr, tá? Deixa eu mostrar mais ou menos como é que isso aqui funciona. Então, vocês estão vendo aqui o botão com aquela, exatamente aquela estrutura. O label, o publish e o value. Igualzinho. Só a ordem que está o publish antes do value, mas isso tanto faz. Legal. O que vai acontecer? Aqui embaixo, nesse meu painel de experimentação, eu tenho uma área onde ele mostra o meu barramento de mensagens. Ele mostra mensagens que passam através do meu barramento. Se eu clicar no botão talk, você vai ver que ele vai mandar uma mensagem para o barramento. Qual é o tópico? O tópico é show message, como você está vendo aqui. Qual é o valor da mensagem? É o tal do grrrr, que eu acabei de deixar ali no value. Então, é isso. Se eu clicar várias vezes, ele vai mandar várias vezes a mensagem. Vamos estudar aqui, por trás dos bastidores, o que aconteceu. Então, esse bottomoid, ele é um componente. E ele tem uma interface que eu poderia dizer que é uma interface baseada em eventos, que a gente já estudou aqui. Eu posso publicar eventos e alguém assina esse evento e tem um broker no meio que faz a entrega dessas mensagens. Nesse caso, especificamente, é o barramento. Então, como é que funciona? Bom, eu criei esse componente, está certo? E eu customizei ele, dando valores para as propriedades como a gente viu. Então, eu dei talk para o label, eu dei essa construção aqui, click show message para o publish e grow para o valor. Agora, vamos ver como é que esse componente funciona depois que ele foi customizado. Está certo? Vamos olhar passo a passo o funcionamento dele. Eu cliquei no botão. Isso gera internamente, olha que eu ainda estou falando internamente, não tem nada no barramento ainda. Internamente, gera essa notificação click. Essa notificação podia ficar lá dentro e não acontecer nada se eu não parametrizasse certinho o processo de publicação. Podia só ficar uma notificação. A notificação não vai para o barramento automático e não necessariamente gera nada. É só um evento para dizer, aconteceu um clique. Bom, mas como eu coloquei e aí associado a isso aqui tem um valor, que é esse growl que está aqui no value. Ele vai pegar esse valor e associa com o valor desse acontecimento. Daí, como eu falei para ele, toda vez que acontecer o clique, e é isso que o Publish está falando aqui, toda vez que acontecer o clique, eu quero que você mapeie esse clique para uma mensagem postada no barramento com o tópico, cujo tópico é show message. Aí sim, eu estou dizendo para ele, eu quero que você dê um tratamento para essa notificação. Então, acontece esse mapeamento aqui, o clique vira show message. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe um barramento, que é um espaço que é usado para comunicação entre todos os oides, ou todos os componentes. eles se comunicam através desse barramento por uma técnica que a gente chama de broadcast, que eu mando a mensagem e todo mundo que assina recebe ela. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Ele vai colocar nesse barramento, ele vai publicar nesse barramento a minha mensagem, que é o growl, está certo? Eu devia ter repetido aqui, em alguma passagem eu comi bola, né? Mas, aqui não está escrito, mas na verdade, deixa eu pegar aqui, aqui a mensagem, o conteúdo da mensagem é o growl, aqui embaixo, certo? Então, legal, Então, aqui tem o growl, né? Ele publicou essa mensagem com o growl, e é isso. O Publish vai fazer isso, né? Ele vai pegar, ele fica monitorando se houve algum clique, toda vez que houver um clique, ele converte isso em uma mensagem e manda essa mensagem para o barramento. É isso que o Publish faz, está certo? E é isso que vocês viram acontecendo nessa página aqui, né? Cada vez que você clica aqui no talk, ele gera a notificação do clique e posta uma mensagem no barramento. O tópico é show message e o value é growl. Sucesso! Agora, a gente vai falar de composição. A ideia de composição é que eu quero fazer dois componentes trabalharem em conjunto, tá? Então, para fazer a composição aqui, eu vou imaginar que eu tenho um segundo componente que eu vou chamar de lively talkoid. O que é um lively talkoid? É esse personagenzinho aí, não é? Com um balãozinho, e esse personagem permite que eu mande mensagens para ele e ele mostra essa mensagem no balãozinho dele, certo? E para ativar esse personagem, basta escrever lively talkoid e ele monta o personagem, tá certo? Deixa eu ver se aqui já está isso aqui configurado. Está aqui, olha. Está vendo ele? Eu coloquei aqui o lively talkoid e ele mostra o lively talk aqui. Na verdade, aqui já tem mais coisas, né? Mas se eu escrevesse só lively talkoid, por exemplo, sei lá. Deixa eu pegar qualquer... Esse cara aqui era o slideroid aqui, ó. E eu vou substituir ele pelo lively talkoid. Troquei o componente. Aí aparece. Não é legal esse? Nossa, é muito divertido o web components. Eu me divirto às pampas. Bom. Legal. Então, esse é o lively talkoid, tá? É um componente. Ele tem uns atributos que a gente vai mexer depois. Você pode mexer no personagem e você pode mexer no que a gente chama de speech, que é o que ele vai falar. Mas isso a gente vai estudar mais pra frente. O que eu quero fazer é uma composição. Quer dizer o seguinte. Imagina que eu tenho um botão que o rótulo é talk e eu tenho o lively talkoid que eu quero que toda vez que eu clique no botão talk, ele fale alguma coisa, certo? Então, eu quero, na verdade, conectar ou associar esses dois componentes, tá certo? E eu vou fazer isso usando a técnica de public subscribe e barramento. Então, agora a gente vai ver um cenário completo, tá? Então, vamos lá. A gente vai falar agora do public subscribe inteiro, né? Então, vamos lá. Vamos começar. De um lado, a gente vai configurar o bottomoid do jeito que a gente já tinha configurado, tá? Então, aqui na página, você vai achar esse exemplo onde as duas coisas estão ligadas, tá? Que é esse exemplo aqui. Ele também está na seção subscribing, tá vendo? Eu explico cada detalhe, isso aqui. E aqui está o exemplo completo. Então, nesse exemplo completo, você vai ver que o bottomoid, ele está aqui. Talk. Ah, aqui, ao invés de fazer o grow, eu esqueci de atualizar esse exemplo, né? E está, I am a terrible dinosaur. Mas eu posso puxar esse grow daqui, tá? E jogar para cá. Essa é a vantagem desse, né? Posso jogar o grow aqui. Pronto. Agora ele está igual ao outro, certo? Legal. Então, aí aqui eu tenho grow, publish, né? Então, esse é o primeiro componente. Eu configurei esse componente aqui, do lado esquerdo, certo? E aí eu tenho um segundo componente, que é o lively talk, tá? Que também tem um conjunto ali de atributos dele, que a gente vai ver mais para frente, tá? E esses dois componentes, eles, todos os componentes, na verdade, todos os oides, automaticamente tem acesso a um barramento, que é um barramento que transita mensagens, que eles podem assinar para receber, ou que eles podem publicar coisas. É um barramento comum, certo? Então, o que vocês vão perceber, é que esse lively talk, ele vai sobre escrever mensagens que tenham o tópico show message. Vamos ver como é que ele faz isso. Se você olhar aqui, ele tem um atributo subscribe, né? E nesse atributo subscribe, ele está dizendo que ele quer assinar mensagens cujo tópico seja show message. Aí você já começa a entender para que serve um tópico, certo? O tópico justamente serve para isso, para que alguém possa dizer a natureza do que está publicando e alguém assina dizendo eu tenho interesse em alguma coisa que tenha essa natureza. Então, é por isso que ele está dizendo show message. E esse show message, eu vou mostrar daqui a pouco, vai ser convertido inversamente numa notificação interna chamada display. Isso eu vou mostrar daqui a pouquinho no passo a passo, certo? Então, na verdade, o que vocês vão ver é que o subscribe é o inverso do publish. O publish pega uma notificação e transforma num tópico e uma mensagem que é colocada no barramento e o subscribe ele assina alguma coisa para quando vier a mensagem ele converte numa notificação interna que é essa que está aqui. Tá? Tá. Então, vamos ver aqui. Ele deu o subscribe. Então, uma coisa muito importante é quando um componente dá um subscribe, o barramento que você não está vendo aí, ele está transparente, mas o barramento ele guarda essa essa assinatura, né? Então, ele sabe que esse componente está interessado em todas as mensagens cujo tópico seja show message. Tá? Agora, vamos ver tudo operando em conjunto. Você clicou no botão talk, certo? Legal. O que aconteceu? ele gerou uma notificação interna clique. Esse processo a gente já viu. E daí, ele juntou a essa notificação o valor do que o componente definiu no atributo value. Certo? Daí, por causa desse publish aqui, ele converteu essa notificação interna clique num tópico que ele chama de show message. Tá? Daí, esse tópico é então publicado no barramento. Ele entra lá no barramento. O grow show message. Tá certo? Legal. Então, até a última, até agora a pouco a gente tinha visto todo esse processo aqui, até o publish. Só que agora entra a parte do subscribe. Se vocês se lembram, esse live leoide, ele tinha assinado o show message. Então, ele assinou esse show message e o barramento guarda esse registro. Então, ele sabe, o barramento sabe que tem que entregar para esse componente a mensagem. Certo? Cujo tópico é show message porque ele assinou. E, além disso, ele está dizendo assim, quando receber a mensagem, faça um mapeamento para uma notificação interna minha chamada display. Ou seja, isso vai ser mapeado, o show message para display. Então, internamente, ele recebe essa notificação. Mostre essa mensagem. E aí, ele mostra. Tá certo? Então, o circuito completo, esse aqui é o circuito completo. Tá certo? Essa parte onde você está vendo tudo acontecendo. Então, você tem de um lado a parte que ele publica e do outro lado a parte que ele assina. Certo? E aí, você vê o ciclo inteiro. Ele começa, publica, tudo isso que eu mostrei aqui para vocês. Por que esse ciclo é interessante? Esse ciclo é interessante pelo seguinte. Você consegue conectar qualquer coisa com qualquer coisa. Por quê? Esse cara, que é o botão, ele não precisa mandar uma coisa especificamente para um evento display aqui. Certo? Ele só manda uma mensagem dizendo que alguma coisa aconteceu. E esse cara é que faz o mapeamento. Então, o legal disso é que cada componente preserva as suas notificações internas e na notificação externa a gente pode ajustar um tópico que seja comum. Então, a gente vai combinar que esses dois caras vão se conversar pelo tópico show message. E cada um faz o mapeamento da sua estrutura interna para esse tópico que a gente combinou. inclusive eu posso fazer componentes em linhas diferentes conversarem por tópicos diferentes e independente das suas notificações. Então, isso separa o ambiente interno do ambiente externo. Certo? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Então, esse ciclo que a gente usa nos OIDs é um ciclo que é original dos OIDs. o Web Component não define isso. Isso é uma coisa original aqui. Ele é Notice, Publish, Subscribe, Notice. É esse ciclo. Ou seja, basicamente esse ciclo Notice, Publish, Subscribe, Notice. Cada componente pode, qualquer componente pode ter um, ele tem uma lista de coisas que ele pode, que são notificadas, depende do tipo do componente. Ele pode mapear para um tópico, publicar, o outro assina, recebe, mapeia para um Notice interno e faz alguma coisa com esse Notice. Esse é o ciclo Notice, Publish, Subscribe, Notice. Tá certo? Bom, vamos estudar um outro exemplo de NPSN, que é Notice, Publish, Subscribe, Notice. Tá certo? A gente vai ligar um slider, que foi aquele que a gente viu lá no começo, com o Talk, com o Lively Talk. Você podia até dar uma pausa e tentar fazer esse aí. né? Mas eu vou... Tentou? Dá pausa aí. Tentou? Vamos ver aqui como é que ficaria isso. Tá? Então, esse exemplo, ele... Às vezes eu tiro minha câmera da tela, né? É doido isso. Esse exemplo, ele está aqui embaixo continuando, ó. É esse aqui. Tá certo? Então, vamos dar uma estudada a fundo nesse exemplo. Certo? O Lively Talk, é... Bom, o slider, ele tem alguns notices diferentes, especiais. Por exemplo, ele tem um notice que é o initial, que aqui embaixo eu estou até explicando, tá? Que é toda vez que o slider, na hora que o slider entra, que ele recebe o seu valor inicial, ele... ele... ele seta esse initial. O initial, ele pode ser tanto o valor que eu defino aqui, no slider diretamente, como... É... Se você não der valor, ele vai colocar o slider no meio, sempre. Entre 0 e 100, ele bota no 50, que está no meio, tá? É... O Lively... Então, esse notice initial é... se transforma no tópico show message. E também, toda vez que eu tiver um change, que é uma notice que diz que o valor do slider mudou, eu também transformo no show message. Então, aqui vocês estão vendo uma coisa que a gente pode fazer tranquilamente, que várias notificações podem virar o mesmo tópico. Certo? Legal. O Lively Talk aqui em cima, ele assina esse tópico show message e transforma em display. É a mesma coisa que a gente viu antes. Certo? só que agora ele tem um atributo chamado speech, que é o seguinte, vocês já viram que os valores que ele recebe, ele bota no balãozinho dele lá, né? A mensagem. Só que, muitas vezes, eu quero que o valor que ele recebe com mensagem entre no meio de uma mensagem. Por exemplo, minha idade é X anos. Então, essa abre chaves e fecha chaves, ela serve para ele entender que ele vai substituir esse lugar aí pelo valor que ele receber na mensagem. Certo? Então, como ele recebeu o valor de 50 aqui, ele substituiu aqui e botou my age e 50 years. Se a gente mexer, olha que bacana isso aqui, gente. Se a gente mexer aqui, você vai vendo que vai mexendo no balãozinho. Está vendo? E você consegue ver aqui as mensagens. Está vendo? Aqui, ele vai mostrando as mensagens. A primeira mensagem foi sou message value 50 que foi disparada no valor inicial. Depois, para cada mudança de valor, ele vai disparando uma mensagem e ele vai atualizando aqui. Certo? Ou seja, o que aconteceu aqui? Aconteceu isso, eu tenho um slider conectado através do processo de public subscriber broadcast com um lively talk. Esse está emitindo mensagens e eventos. Então, lembra desses símbolos lá dos componentes? Esse cara aqui gera eventos e esse cara aqui recebe eventos. Esse aqui está recebendo e está atualizando lá na tela do slider. Então, você começa a perceber que usando essa técnica de public subscribe, você pode fazer coisas arbitrariamente complexas. e é por isso que agora eu vou mostrar para vocês um ambiente que... Bom, aqui está a construção com código que eu já analisei com vocês. Certo? Bom, aí eu quero mostrar para vocês agora esse playground editor. O que é o playground editor? Até agora, os exemplos que você tem visto, eles estão aqui no meio do meu tutorial. Está certo? Mas aqui, você vai ver aqui, na verdade, é antes aqui, playground editor. Está vendo? Você está vendo aqui que você pode, eu vou abrir em outra aba, esse ambiente aqui. O que é esse ambiente? Esse ambiente é um ambiente livre para você construir as suas composições. Então, por exemplo, se eu botar aqui slider slider oit barra slider oit e apertar o render, olha o que apareceu aqui. Você gostou, né? Você gostou. E aqui, um index render, aparece o index. Está vendo? aí eu digo assim, ah, não, eu quero que esse slider publique mensagens toda vez que eu mexer no slider. Tá bom, aí eu posso botar aqui. Vamos lá, lembra comigo como é que é? Publish, né? Publish o quê? Primeiro, eu tenho que saber, change, por exemplo, é uma notificação que é toda vez que o valor muda. Eu boto um til para ele fazer o mapeamento e escrevo qual é o tópico que eu quero. Mudou, por exemplo. O tópico pode ser uma coisa assim, mudou. Eu tenho que dar um novo render, toda vez eu preciso dar um render para ele compilar. Quando eu mexer aqui agora, você vai ver que aqui embaixo apareceu a mensagem com o tópico mudou e o valor, né? Então, você está vendo que esse ambiente ele permite que eu, você pode até copiar daqui se você quiser, colar lá e ir fazendo modificações se você quiser um ambiente mais amplo, né? Por exemplo, eu posso copiar esse cara aqui, colar aqui, render, você vai ver lá, tá vendo? Ah, eu quero mudar esse negócio aqui, porque eu quero, deixa eu tirar esse revisor aqui, deixar ter revisor em inglês também, eu não sei, ah não, check spelling, pronto, eu tirei para não ficar esse sombrio. eu quero, então, aí aqui você pode melhorar, eu quero fazer em português, minha idade é anos, certo? Quando você der o render, olha lá, ele já está falando em português, tá certo? Não é legal isso? É legal, né? Então, esse é o nosso ambiente, né? Integrado de construção, tá? Que você pode explorar aí, certo? Vamos para o último tópico desse vídeo. A gente vai falar sobre publish, subscribe, seletivo, né? E essa é uma característica muito legal quando você trabalha com tópicos, certo? O que que é isso? Bom, eu vou pegar e vou criar bottom-oids, daquele mesmo estilo que você já viu, né? O label, nesse caso, por exemplo, disease, o publish, quando eu clicar, ele vai publicar com um tópico específico e o valor é a doença. Ou é a doença não, é a notícia, certo? Então imagine que eu criei três botões assim, o disease, o drug e o dinosaur. O disease, ele publica no tópico news disease, certo? Toda vez que eu clicar. E ele vai botar uma notícia aí, dengue symptoms, uma coisa aleatória, só para você ter uma ideia de uma notícia. O drug, ele vai publicar notícias sobre medicamentos, né? Então ele vai botar news drug, e também tem aqui uma notícia aleatória só para ilustrar, certo? E o dinosaur, ele também vai publicar como news dinosaur, né? e também uma notícia aqui terceira, né? Qualquer. E eu vou ter três assinantes, certo? Note que no lively talkoid, eu posso trocar a carinha do, 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 a imagem, né? Do, do cara, certo? Na verdade, você pode apontar para qualquer URL de uma imagem na internet, se você quiser, ou existem algumas imagens pré-definidas nessa área que a gente chama de assets, porque os oils, ele tem essa vantagem que ele tem uma espécie de área pré-definida onde você vai buscar coisas, basta você botar esse prefixo assets, dois pontos, e lá você pode pegar imagens, vídeos, algumas coisas. Então, tem o doutor, tem a enfermeira e tem o paciente nessa área. Então, eu mexo no atributo character, ele muda a imagem. Então, eu mudei, o primeiro é doutor, o segundo é enfermeira e o terceiro é paciente. E aí, eu coloquei os speeches. O speech I heard about ainda tem uma coisa interessante. Se eu coloco um speech e não coloco aquelas duas chaves, né? Que eu mostrei para vocês, ele vai colocar o valor que receber no final. vai ficar I heard about e o valor que ele recebe. Tá? Legal. Então, é... Olha só, que interessante. O doutor, ele assinou o quê? Isso aqui, esse símbolo aqui, são os símbolos que a gente chama de coringas. Certo? É... Quais são esses coringas? Deixa eu mostrar aqui para vocês. É... O primeiro coringa é esse sustenido. Isso aqui é baseado num padrão bastante difundido de barramento chamado MQTT. É um padrão para esses tipos de barramentos, tá? E ele define esses coringas. Esse coringa aqui, que é esse sustenido, é... Significa o seguinte, que toda vez que eu ponho ele, daquele ponto em diante, eu posso ter um número qualquer de subníveis de tópicos. Porque os tópicos, eles são organizados nessas hierarquias separadas por barra. Por exemplo, se eu colocar fonte sustenido, eu estou imaginando tópicos que pode ser fonte, barra, esporte, é um tópico que está em fonte sustenido. Então, isso foi uma coisa que eu não falei aqui, mas, quando você escolhe os tópicos que você vai usar para transitar as mensagens entre os componentes, você pode ir organizando por assuntos subtópicos, sub-subtópicos, assim, usando as barras, né? Então, imagina que você tem aqui fonte esporte, fonte esporte futebol, fonte esporte tênis, fonte ciência. Se eu uso esse sustenido para uma assinatura, por exemplo, eu estou dizendo que eu quero receber qualquer coisa que tem esse prefixo fonte e um número de subníveis qualquer abaixo dele. Então, todas essas notícias se encaixam em fontes, fontes sustenido. Eu receberia, se eu assinasse, todas elas no meu barramento. Então, eu receberia fonte esporte, fonte esporte futebol, porque o sustenido significa qualquer número de níveis no ponto onde eu coloquei. Certo? Se eu colocasse agregado barra ciência sustenido, poderia ser agregado ciência biologia, agregado ciência física e assim por diante. Sustenido é qualquer número. O mais, ele é um pouco diferente. Ele só aceita um nível naquele lugar que você indica. Um tópico. Ele não aceita vários com divisão de barra. Então, por exemplo, eu botasse assim, mais esporte futebol. Ele aceita um tópico do tipo fonte esporte futebol, porque tem só um carinha antes aqui. O mais é um nível só. Agregado esporte futebol, só um. Se eu botasse assinatura de agregado mais, ele pegaria ciência e esporte. Ah, mas se tivesse agregado barra esporte barra futebol, ele não pega. Porque ele pega um nível só. O mais é só um nível. Se eu quiser pegar vários níveis, tem que ser o sustenido. Então, essa é a diferença entre os dois. Certo? Então, voltando pra cá, vamos estudar o que cada um assinou. O professor, ele assinou qualquer coisa, qualquer tópico e comece com o News e pode vir qualquer coisa depois. E mapeou pra display. A enfermeira quer notícia só sobre doença. Certo? E aí, ela mostra aqui no display. E o paciente, ele tá interessado em qualquer tópico que esteja associado a dinossauros, porque ele gosta de dinossauros. Então, isso vira um display. Então, vamos ver como é que isso funciona. Eu vou trazer pra cá a aplicação. Certo? Rapaz lá. E aqui tem a explicação, inclusive, desses do sustenido, tem a explicação do mais, e aqui tem a composição que eu acabei de escrever. Ela tá toda aqui montadinha do jeito que eu falei. Tá certo? E aí, você vai ver o seguinte, quando eu clicar no primeiro botão doença, ele vai publicar notícias doenças. Aí, eu quero que você olhe quem assina e se pergunte. Quem vai receber essa notícia? Vamos pensar aqui, olha, o doutor assina qualquer coisa que tenha prefixo doença. Ele vai receber essa mensagem. A enfermeira, notícias doenças especificamente, vai receber. E o paciente, alguma coisa que termina com dinossauro, ele não vai receber. Então, quando eu clicar nesse botão doença, note que o médico recebeu e a enfermeira recebeu. Se eu clicar no botão drug, vamos ver, ele vai publicar news drug. Está vendo? Então, o médico continua recebendo. A enfermeira, não, porque ela só quer news disease. E o paciente também não. Então, quando eu clicar aqui em drug, vocês vão ver que só o médico, que alterou, só o médico recebeu essa notícia. Por último, se eu tiver esse aqui, vai ser news dinosaur. Tá? então, quando eu clicar em dinosaur aqui, vocês estão vendo que o médico que pega todas as notícias recebeu e o paciente que pegou alguma coisa, qualquer coisa relacionada ao dinossauro, recebeu. E assim por diante, você pode ir montando, né? Ah, pensa aí comigo agora, desafio pra você. como seria alguma mensagem que só o paciente recebe? Pensou? Vamos botar aqui. Uma notícia que só o paciente recebe, né? Por exemplo, vamos criar um botão aqui. Botão roide label. label. Alguma coisa nova sobre dinossauros, né? dinosaurs. Certo? Aí a gente vai botar publish. Se eu não quero que o médico receba, não pode começar com news, concorda? Que tudo que começa com news, ele recebe. Então, a gente vai botar aqui click, né? Que é quando eu clicar no botão, vai ser mapeado para image. Não é image não, é... Sei lá. Não vai ser news? article dinosaur. Então, vai ser artigo sobre dinossauro. Certo? Value life of dinosaurs. Sei lá. Então, eu criei aqui um botão roide que está publicando um negócio. Aqui eu tenho que fechar. então tem que ter uma barra. Render. Apareceu o quarto botão aqui, né? Eu fiz alguma coisa errada. Ah, não. Está aqui. Apareceu os imagens. Então, agora vocês vão ver que se eu clicar em new dinosaurs, só quem recebe é o último, né? Porque não tem o prefixo news. Então, nem o médico, nem a enfermeira recebe. E assim por diante, divirta-se à vontade. Vocês estão vendo que essa é a pegada do negócio. Está certo? Bom, essa parte de connecting eu não vou mostrar nesse vídeo, só que eu quero mostrar outras coisas para vocês. Bom, esse ambiente todo, ele é desenvolvido no GitHub. Essa própria página está no GitHub. E uma coisa muito importante você entender é que isso aqui é tudo web component. Ele roda todo no cliente, ele não tem nada server-side. se você clicar aqui em GitHub, ele vai abrir a página do GitHub do projeto. Que vai ter coisas interessantes. E uma das coisas que é muito interessante é que aqui no projeto ele tem uma sessão de playground e tem esse learning aqui. Aqui ele já tem o código na... Porque aquele lá era um ambiente todo controladinho, bonitinho e tal. Aqui não. Aqui você pode ver a página web. Por exemplo, Basic. Você pode abrir a página web em HTML e ele vai te mostrar como seria o código para você aqui, olha, importar. Deixa eu ampliar aqui para você ver. Aqui tem o código para você importar o framework. Por exemplo. Está certo? E então estou importando o framework que também tem um CSS associado a ele. E como é que você faz para colocar na página. É isso aqui, está vendo o tag? É exatamente como você viu lá no tutorial. Só que aqui você está vendo uma página completinha que você poderia usar no seu site, por exemplo. Certo? Então, para os que querem se aprofundar mais, não é? eu recomendo que vocês podem inclusive abrir esse ambiente. Eu vou abrir aqui para vocês verem. No VS Code, para quem tem o VS Code, está aqui, Playground Learning, que eu mostrei. Está vendo? Aqui tem os exemplos. Está vendo? Os exemplos. Aparecem os exemplos. Ah, eu quero visualizar o exemplo rodando. Aí, entre os plugins que estão disponíveis, eu instalei um plugin chamado Live Preview. Está vendo? É esse da Microsoft aqui. Se você instalar esse plugin, quando você abre uma página dessas, aparece aqui em cima uma lupinha para você ver o conteúdo da página. Então, se eu clicar aqui, ele abre. Está vendo? E aí, você vai ver o componente. Aí, é legal que você pode ver o código e aqui você vai ver uma porção de código em detalhes. Mais detalhes até do que aqueles que eu mostrei para vocês. Ele usa outros componentes. Por exemplo, existe um componente aqui que ele usa no Public Subscribe que é o console. Ele é um pouco diferente do... Aqui, deixa eu abrir aqui o console. Ele é um pouco diferente do... Mas é muito pare... É assim... É muito na linha do Live Vrital, só que é só um console bonitinho. Então, tem outros componentes interessantes, assim, por exemplo, tem um componente que lê um arquivo e mostra, enfim. Então, e tem também, e tem vídeos associados a isso, toda uma parte que você pode mexer com JavaScript direto se você quiser. Você pode criar o seu componente em JavaScript e você pode fazer coisas em JavaScript se você quiser. Então, essa é uma parte mais, caso você queira se aprofundar ou mexer mais a fundo nas coisas que tem nesse ambiente. Tá certo? Bom, ah, aqui está a hierarquia de tópicos que eu mostrei para vocês, tá? E aqui está a tarefa para quem está fazendo a minha disciplina ou, mas para quem quiser praticar também, é uma tarefa que vale a pena. É uma variante daquilo que eu mostrei para vocês. Vocês vão criar quatro botões, certo? Com esses tópicos, né? E vocês vão criar três, né? Então, aqui está a descrição, né? É baseado naquela tarefa. Vocês vão fazer uma modificação daquela minha tarefa. E vocês vão criar, vão pegar esses personagens e vão fazer assinaturas de partes daquilo que é publicado. Tá certo? Então, é uma tarefa simples, é só para vocês se divertirem um pouquinho e brincarem um pouquinho com os web components. Tá certo? Essa é a minha página para quem quiser mais informações e a licença obrigado. Obrigado.